Yeah, 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 é de quem tá? É pra pegar fogo no bairro de comunidade, cachorro A minha vida, casal, faz a posição Faz a posição pra mim Faz a posição pra mim Faz a posição pra mim Hoje em dia Ela é de pena, conta quando pão pode passar Ela é de pena, conta quando pão pode passar Ela é de pena, conta quando pão pode passar Ela é de pena, conta quando pão pode passar Ela é de pena, conta quando pão pode passar Ela é de pena, conta quando pão pode passar Ela é de pena, conta quando pão pode passar Ela é de pena, conta quando pão pode passar Ela é de pena, conta quando pão pode passar Ela é de pena, conta quando pão pode passar Ela é de pena, conta quando pão pode passar Tchau, tchau